Fala, galera! Segundo dia de prova e eu tô aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, em um dos locais da prova. A chuva parou, mas a prova continua. Bora ver o que a galera tá achando? Tô me sentindo um pouco nervosa, né? Mas tô bem mais estudada e acho que eu vou me sair bem. Física que ontem foi meu problema, mas matemática é tranquilo. Linguagem eu tô garantindo, eu me garanto, mas matemática já tá difícil. Achei muito difícil ontem, mas física no passado. Ontem foi fácil, o medo todo tá hoje, porque hoje é cálculo e a redação, que conta metade da sua nota. Tô curiosa pra saber o tema da redação, que não sei. Tô muito ansiosa. O tema da redação deve ser uma das coisas que a gente mais espera quando vai fazer ENEM. E assim, ou é 8 ou 80 hoje. Tentando buscar meu sonho e tô, acho que tô pronto agora. São 45 questões de linguagens e códigos, 45 de matemática e redação. Ainda bem que lá no estúdio, quem ajuda a gente é o nosso guru, professor Valmir Cardoso. E roda a vinheta! Obrigado, Land, guru, hein? Uau! Hora do ENEM, mais uma vez ao vivo, aqui na TV Escola e também na Peripê TV de Sergipe, TV Cultura, Amazonas, TV Família de São Paulo, TV UFPB da Paraíba, TV U de Pernambuco, TV É Bahia e NBR Nacional. Tá na hora de fazer o raio-x desse segundo dia do ENEM. Uau! Vamos começar com redação e língua portuguesa. Quem ajuda a gente, os nossos gurus, são os professores Rogério Muraro e Luiz Guilherme Barbosa. Venham para cá! Tudo bem? Como é que tá, Rogério? Luiz Guilherme, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom. Gente, que prova maravilhosa! Que prova linda! Eu tô até arrepiado! Que tema é esse de redação? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Atualíssimo! Que palavras que a gente risca aqui. Vamos ver, tema lindo, né? Muito atual, muito candente, tema muito consistente. Levantar essa bola, essa discussão no Brasil, nesse momento, foi muito importante, de fato, no tema. A gente grifaria a importância de como combater essa intolerância, né? Caminhos para combater. É um tema formulado já indicando a necessidade do candidato elaborar uma proposta de intervenção. É isso que me chama muito a atenção. Luiz, quando a gente olha também pra esse tema geral, né? Eu grifaria também esse caminhos, não é um caminho, são caminhos. E quando a gente pensa na redação, de um modo geral, que tem uma apresentação, desenvolvimento, conclusão, uma conclusão propositiva, me parece que a proposição é maior do que qualquer outro elemento aqui. Perfeito, Valmir. Pois é, é interessante que os temas da redação do Enem fazem com que, em um dia, milhões de alunos, milhões de candidatos tenham que falar sobre aquele tema. Então, assim, precisamos falar sobre isso nacionalmente, né? E aí, então, esse tema caminhos tem que tomar o cuidado, porque, então, a gente pensa que vamos apontar os caminhos na conclusão. Só que, agora, esse é o tema dessa redação. Então, é preciso já organizar a sua argumentação, pensando justamente que esses caminhos precisam ser já apontados ao longo da sua argumentação. Então, a redação não vai ser sobre a intolerância religiosa estrito-senso, propriamente dita, mas vai ser sobre os caminhos possíveis para combater a intolerância religiosa. Exatamente. Tradição do Enem, estamos falando de direitos humanos. Sim, é isso, é isso, perfeitamente. O texto 2 da proposta traz um termo relacionado à liberdade de expressão, mas deixa muito claro que atitudes agressivas, atitudes ofensivas e o tratamento diferenciado relacionado à diferença de crença, de religião, são crimes. Então, a gente está falando mesmo de respeito, de direitos humanos, de boa convivência, de harmonia, de levar em conta essa diversidade cultural que está presente, muito presente na história do Brasil. A gente está falando também de um tema internacional. Fugir do tema é fácil, Luiz? Pois é, a gente tem que atentar que é uma tradição do Enem, digamos assim, que o tema se atenha a questões da sociedade brasileira. Por mais que seja um tema internacional, o escopo está delimitado. É para pensar essa questão no Brasil. Não quer dizer que você não possa dar como exemplo algum tema internacional. Uma comparação. Isso, mas esse não pode ser o objetivo principal da sua argumentação. Tem que tratar do contexto brasileiro, principalmente. É um desafio para os estudantes não ter a menor sombra de dúvida. Sem dúvida. Mas estamos seguindo uma tradição aí no Enem, em 2016. Ou seja, estamos falando de uma temática atual, estamos falando do Brasil, problema nacional. E estamos exigindo, ou pedindo, solicitando do candidato propostas objetivas de intervenção na realidade. Sim. E você falou uma coisa importante dos riscos que tinha. Acho que tem dois riscos. Um, que o Luiz comentou um pouquinho, que é o candidato ficar falando sobre intolerância religiosa, tentando definir o que é intolerância, o que é tolerância, ficar só envolvido com exemplos. Não. Ele tinha que apontar para propostas de intervenção. Então, um risco é ficar só na temática, sem apontar propostas. O outro risco seria o candidato levar para um lado muito subjetivo, né? Partir para o proselitismo, por exemplo, religioso, ficar defendendo a sua orientação religiosa, ficar contando casos pessoais. E aí havia um risco grande de, ou tangenciar, ou mesmo fugir do tema. Bom, eu não quero também fugir dos outros temas. Temos língua portuguesa também para falar nesse bloco. E aí, gêneros textuais. É o reino dos gêneros textuais? Pois é, mesmo questões que não abordam diretamente os gêneros textuais, se a gente tem esse olhar, a questão se torna muito mais palatável, digamos assim, né? Você colocou em destaque uma aqui, que é a questão 109, caderno azul. Eu vou mostrar essa questão, tem uma imagem. E é justamente um exemplo disso. Ou seja, não é uma questão sobre exatamente gêneros textuais, mas sabendo, olha lá o enunciado. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para. Então, qual o objetivo argumentativo aí desse texto? Se a gente se atém ao gênero desse texto, que é um texto publicitário, e aí isso já é um caminho para essa resposta. Não sabemos aqui, exatamente, entre todas essas opções, não vamos apontar, deixa para quarta-feira. Mas a gente já tem aí nesses verbos, apontam para caminhos. Então, a gente tem orientar, influenciar, alertar, que são verbos que apontam justamente para pensar um texto publicitário. Então, você vê, é uma questão que não fala o termo gênero textual, mas se a gente se atém a essa abordagem, a questão já se torna muito mais clara para o candidato. Uma prova técnica de língua portuguesa, uma prova que exigia conhecimentos que não estavam nos textos, ou uma prova tradicional do Enem, em que os textos já trazem elementos muito próprios para se chegar ao gabarito. Pois é. Percebo que há uma diferença muito grande, em geral, no Enem, de nível de dificuldade das questões. Você tem questões que são muito mais fáceis, questões muito mais difíceis. Percebo que essa prova está seguindo uma mesma linha do Enem. Os próprios enunciados, como dessa questão que a gente acabou de mencionar, são enunciados que têm se repetido. Relacionar texto verbal com texto não verbal, pensar estratégia argumentativa, a função social de um texto, os objetivos do autor na argumentação. Então, são enunciados que estão sendo muito recorrentes. Então, a gente tem percebido esse amadurecimento da prova com essa recorrência de termos e enunciados. Mas a gente percebeu que se as provas anteriores traziam muito gênero jornalístico, essa prova trouxe mais gêneros literários. Então, muito trecho de romance, alguns poemas, trouxe letra de música, trouxe texto de teatro. Poetas e escritores clássicos da língua portuguesa ou mais contemporânea? Pois é, isso é uma coisa que eu acho uma função muito importante que o Enem faz. Como que ele destaca alguns autores que a escola costuma trabalhar pouco. Por exemplo, tem uma questão esse ano sobre um texto de um escritor chamado João Alfonso Os Guimarães, um escritor do Modernismo Brasileiro, um escritor muito peculiar, muito, enfim, singular ali no seu contexto, mas que costuma aparecer muito pouco na escola. Outra questão que me chamou muita atenção nesse sentido foi sobre um romance brasileiro que trata da cultura japonesa no Brasil. Questão 107, né? É um romance chamado Ni Rojim, ou seja, então me pareceu também uma outra questão dessas que lança luz sobre um aspecto fundamental da escola trabalhar, que é a pluralidade cultural da sociedade brasileira, né? E que, no entanto, a gente dificilmente para, como professores, para pensar a cultura japonesa, na sociedade brasileira. E o Enem alerta a gente para isso. Então, a gente tem que pensar num escopo amplo, né? E aí isso entra em pauta na escola brasileira. Eu acho que isso é fundamental na prova da lei. Numa sociedade plural não tem outra saída. Muito obrigado. Eu sei que o tempo é curtíssimo. A gente tem muito para falar. Agora para falar de língua estrangeira e artes. Professor William Eduardo, professor Antônio Ferreira e professor Rodrigo Rética, venham para cá. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. É bonito. É nóis. Uau! Temos Paul McCartney em língua inglesa. Como é que é isso? Pois é. Então, num dos programas que nós participamos, eu até comentei que um gênero textual muito comum é a letra de música. E, felizmente, caiu, né? Uma letra de música muito conhecida. Verdade. Em língua espanhola tivemos também uma prova bonita, né? Estamos com textos, textos longos. É uma coisa difícil, né? Esse ano, assim, tem uma complexidade ali de uma presença maior de textos literários. Então, a gente tem ali a presença do Cortácia, que é um autor, né? Uruguai e argentino, que a gente estuda na graduação. Então, uma prova que necessitou uma boa leitura ali por parte do candidato. Bom, falando de competências leitoras, leitura de imagens em artes e de arte contemporânea, arte moderna, enfim. Arte do nosso tempo. Não falamos só de arte na antiguidade. Sim, sim. É, o Enem, ele sempre acaba dando um foco muito maior para a arte contemporânea, de modo geral. E esse ano se repetiu de uma maneira muito boa, né? Francis Bacon, artista contemporâneo, é bem conhecido da galera. Estava lá e eu achei até que ia ser um pouco clichê listar, mas ele esteve. É isso aí. Bom, vamos falar de inglês? Sim. Você, olhando a prova, de um modo geral, ela vem com uma tradição em língua inglesa nas provas do Enem? A gente vê? Eu vejo que eles seguiram o mesmo padrão dos anos anteriores, principalmente usando textos da esfera jornalística. Alguns textos muito interessantes, né, sobre ciência, tecnologia e textos como letra de música, como nós falamos, que é bem comum em uma prova de Enem. Você colocou em destaque uma aqui, a questão 91 do caderno azul, é isso? Isso. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está assistindo ao vivo aqui a TV Escola. Pode ir comentando, William? É, essa questão é uma questão que tem sido muito utilizada, né, um texto da esfera jornalística, mas um texto de divulgação de ciência ou de popularização da ciência. Porque, às vezes, o candidato, ele se depara com informações que ele não está muito familiarizado, mas que no texto de popularização da ciência, nós temos um linguajar, uma informação muito mais mastigada. Então, ele não vai ter tanta dificuldade de entender o assunto, o tema do texto. Era difícil, tinha muito vocabulário? Tinha um vocabulário, mas uns marcadores, uma de discurso, né, mas eu achei uma questão de nível médio. De nível médio. Isso. Ou seja, a gente sabe que no Enem tem questões níveis mais variados, simples, médias e, digamos, difíceis. Isso. Essa daí era uma questão de nível médio. Já começando com um pouquinho de dificuldade, mas o candidato vai saber responder muito bem, se ele prestar atenção na leitura do texto como um todo. É o que torcemos todos. Pois é. Principalmente os candidatos. Em língua espanhola, Antônio, você colocou em destaque uma questão, a questão 95, é isso? É isso, a questão 95. Vamos mostrar que tem uma espécie de uma intervenção aqui também, o espaço urbano, daqui a pouquinho chegamos em arte, mas estamos falando disso. Essa questão, comenta. Bem, eu acho que assim, eu posso afirmar com 90% de certeza que é uma primeira questão no Enem que a gente tem a presença de um conhecimento gramatical que é exigido. Então, a gente tem aqui um texto que circula, talvez por diferentes suportes, então a gente tem um grafite, mas ao mesmo tempo tem uma fonte, uma publicação do Twitter, mas nada disso é considerado na compreensão leitura. Então, o foco aqui é um elemento gramatical, que é o verbo poner, que é por, no português. No primeiro momento ele aparece flexionado, no segundo momento ele aparece num pretérito perfeito, num pretérito indefinido e pede para o candidato verificar o valor semântico dessa segunda expressão, né? Nessa mudança de ânimo aí do verbo poner nesse contexto específico, algo que não acontecia. Então, além dessa questão que ficou muito marcado nessa prova, é um conhecimento de léxico e de expressão. E fica difícil você, num texto literário, inferir por conta de uma linguagem subjetiva. Certo. Lucian Freud, no ano passado e esse ano aqui, Francis Bacon. É uma dupla, né? Que tal, hein? Bom, hein, Arte? Você também colocou em destaque uma questão, que é a questão 132 de Arte. Vamos aqui mostrar para o pessoal ver aqui ao vivo na TV Escola. Se você quiser comentar a rética. Então, o Enem sempre dá um foco cada vez maior para essa questão da arte contemporânea, né? Acho que todas as questões que ele trouxe este ano, referentes a artes plásticas, acabou esbarrando aí nesse contexto da contemporaneidade. A interatividade, né? Entre o público e a obra, a questão da obra já colocada no ambiente público, que nem a gente tinha uma intervenção do Tosi ali também, tinha essa questão do grafite na prova de espanhol. E essa questão do Freud, que é... Do Freud, não, me desculpe, do Francis Bacon. Do Francis Bacon. O Freud foi ano passado. Do Francis Bacon, que traz essa questão da deformação, né? Do ar grotesco, dessa característica bem exacerbada do estilo do artista, né? E combinada com o texto, que também trabalha essas mesmas questões. Então, você tem uma relação entre artes visuais e literatura, que é bem interessante, que deixa a questão cada vez mais rica, né? E transdisciplinar, assim dizendo. Em termos de vocabulário, já tinha falado da língua inglesa. Em espanhol, a gente teve uma riqueza vocabulário maior com textos, né? Sim, sim. Julio Cortázar não é um texto qualquer. Então, além do candidato perceber ali a narrativa do próprio Cortázar, né? Tinha que perceber os verbos no pretérito, no passado, né? Então, exigiu do candidato não só um conhecimento, dessa vez, de compreensão leitora, mas sim de expressões da língua que é difícil você identificar num texto literário. Demanda uma olhada, uma atenção um pouco maior. Um ponto muito específico de língua inglesa a destacar, que você fala que isso aqui não tem nada a ver com a prova. Não, eu acho que o padrão da prova seguiu da melhor maneira possível. Eu acho que há um número crescente de textos, de divulgação da ciência, de popularização da ciência, que tem sido utilizado ultimamente. Então, eu acho que é uma tendência para os próximos exames que vão para os próximos anos, né? Vocês ficaram satisfeitos com o Enem 2016? Sim. Sim, sim. Que bom. Dentro do esperado. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, para falar da prova de matemática. E quem ajuda a gente são os professores Diego Viugui e Andréia Nazuto. Sejam muito bem-vindos. Venham para cá. Tudo bem, Viugui? Tudo bem, Romir? Você já veio várias vezes também aqui, no Hora do Enem. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada. Já veio ao Hora do Enem. Já, já vim. Gente, que prova de matemática. Dá trabalho, né? Mas vale muito a pena. É, foi bonita. A prova estava bem feita, né? Estava bem interessante. A gente achou que a prova manteve o mesmo padrão dos anos anteriores. Sim, sim, sim. E ela continua fazendo uma relação com matemática e física, agora com arte, com biologia. Foi uma prova bem legal. E o nível continuou o mesmo, né? Ou seja, números, operações numéricas, porcentagens, muita proporcionalidade, geometria, sim, sim, geometria, volumes, áreas, tudo. Não surpreendeu? Não, não. Não, não por esses tópicos, né? Não apareceu trigonometria, né, Viugui? É, trigonometria é um assunto que a gente fala que se aparecer, né, uma questãozinha, esse ano ficou de lado. Eu dei uma olhadinha rápido, vi que tinha um pouco de logaritmo também. É, e essas questões com logaritmo? Duas questões. Duas questões. Foi uma surpresa, né? Porque geralmente o logaritmo aparece pouco e uma das questões de log era bem complexa, né? A gente tinha que modelar a equação primeiro, não foi isso? Exigia bastante, né? Muitos dados, né? A relação com várias coisas. Era uma questão que exigia muito conteúdo. O aluno, então, não conseguia, a partir do enunciado da questão, resolver a questão com facilidade. Tinha que ter conhecimento de matemática. Ou seja, fazer exercícios de matemática, fazer exercícios de matemática e quando se cansar, fazer exercícios de matemática. E dessa forma nunca tinha sido cobrado antes. Então, mesmo aqueles alunos que estudaram pelas provas anteriores foram surpreendidos por essa questão. E o que o Viugui comentou, né? A gente estava lá em cima olhando a prova, né? Falou que muitas questões aparecem de outros Enems. Então, resolver a prova, né, Viugui, sempre é uma boa coisa. É uma boa. Algumas questões repetidas, não exatamente iguais, mas a mesma... Com o mesmo tema. Mesmo tema, mesma característica, até de solução. Tem questões que têm um perfil muito parecido, né? Sim. Andréia, você colocou em destaque uma questão, a questão 169. Sim, 169. 169. Sim. Vamos, eu vou mostrar aqui a questão, se você quiser comentar. Então, essa questão, como outras, ela tinha muitos dados. Então, isso levava muito tempo do aluno, né? E esta em especial, a 169, ela fazia uma relação entre gráfico, entre área, porcentagem, entre proporcionalidade. Então, era uma questão longa, como outras, e exigia vários conhecimentos ali engrenados. Essa é outra coisa que eu queria falar. Tempo do candidato. Vocês não acham que, às vezes, é pouco tempo? Os candidatos falam muito isso. Assim, a gente tem pouco tempo, tem pouco tempo para pensar em algumas questões. Sim. Essa questão a gente discutiu bastante, né, Andréia? Sim, sim. Porque ela tinha um texto longo. Caiu, ano passado, uma questão que já tratava exatamente o mesmo tema, mas não trazia esse gráfico, né? Eu acho que o gráfico é uma abordagem que, geralmente, vem para esclarecer, mas, nesse caso, era um gráfico complexo do aluno interpretar. E eu acho que é uma questão que ficou difícil, né? Sim, sim. Mas não é uma situação, assim, difícil pelo contexto. Mas bem legal. A gente achou bonita a questão. Interações com ciências naturais. Eu vi que tinha uma interação com a física. Eu dei uma olhada muito rápido na prova. A gente viu rápido, mas, assim, eu olhei rapidamente ali a prova. Tinha uma interação também com algumas grandezas físicas, né? Sim, tinha uma questão que movia a física, questão de velocidade média, e uma questão de biologia, que falava de doenças. Olha que interessante. Que é sempre o jeito que ela aparece no Enem. Biologia, por exemplo, aparece na forma de conjuntos, na forma de porcentagem, na forma de análise combinatória. Nunca passa disso, né? E gráficos. Falando de análise combinatória, análise combinatória apareceu esse ano? Você acha que manteve, né? Sim. Apareceram umas três, quatro questões. Quatro questões, acho. Foi bem legal. Inclusive, a gente também tem uma análise ali do lado. É, tem uma aqui do lado. Tem uma aí nessa página. Bom, e você colocou em destaque, Viugui, uma outra questão, que é a 175. Estamos falando sempre do caderno azul hoje, né? Só estou lembrando isso para todos. Eu vou colocar aqui essa questão na nossa imagem e você pode comentar. Pode comentar, Viugui? Sim, claro. Nós selecionamos essa questão, Valmir, pelo seguinte, sobre os distratores que você queria trabalhar, a gente viu que poucas questões tinham muito trabalho, assim, onde ele tinha que testar todas as opções, né? Ou, geralmente, encontrar respostas que levassem algum tipo de pegadinha. Essa questão, 175, é uma questão que trata disso. Por quê? E ela é complexa, tá? É uma das questões que se repete, justamente é a mesma questão que já caiu em outros anos. Mas, o aluno precisava desenhar uma pirâmide e visualizar cortes na pirâmide. Isso é uma visualização que não é simples. E a resposta correta é a que possui um pentágono. Os alunos não conseguem visualizar esse corte pentagonal aí. Então, por isso que eu selecionei essa questão, porque ela é diferenciada. A gente acredita que essa questão vai ter um alto índice de erro. Vai ser, então, possivelmente uma questão difícil, uma daquelas questões difíceis. E que, aparentemente, é uma questão fácil, né? Essa é aquela questão que o aluno lê e fala, nossa, que fácil. E quando ele pega o gabarito, ele fala, errei. E aí não entende porque errou, né? É, essa questão foi feita aqui. Ninguém acompanhou os programas sabe que tirou onda na questão, mas não é uma questão trivial. Ora, do Enem sempre na frente. Sempre na frente. Ok. Mas quando a gente olha sobre esses distratores, ou seja, não são o gabarito, mas se aproximam do gabarito. Naquilo que vocês viram na prova Enem 2016, os distratores se aproximavam bastante do gabarito ou não? Tem uma questão de estatística que ele pede a média, ele dá cinco meses, ele pede a média incluindo um sexto mês. Alguém despercebido vai calcular a média só com os dados que estavam na tabela, com cinco dados, e vai encontrar a alternativa. Então, aí já tem um distrator nessa questão. Geralmente, estatística sempre aparece em distratores. Estatística é muito bom para distratores. Na última vez que eu estive aqui, eu comentei isso, porque se o aluno confundir, de repente, média com mediana, ele pode cometer erros. E aí os distratores vão estar ali presentes na questão para ele marcar. Falando de mediana, foi uma das coisas que nós não vimos. Mediana também não estava na prova desse ano. Mas foi bem legal por tratar temas como desvio padrão. E a prova estava bem próxima do cotidiano. É muito contextualizada, muito legal, bem gostosa de fazer. Aparecia situações de organização de eventos, situações de túnel. Ah, teve a roda gigante. Cotidiano. Cotidiano. Falava sobre pneu, aquela coisa da medida do pneu. O pessoal assim que o pai e mãe já sabem como é que funciona. Eu acho legal. A gente pode exagerar e falar que a matemática está em toda parte. Eu não concordo. Está, está. Está mesmo, está em toda parte. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. A gente agradece. Gostaram da prova? Gostei, gostei. Maravilha. Eu também gostei. Gostei muito do que eu vi nesses dias. Eu acho que é muito legal quando a gente pode estar com os professores falando de um tema tão bacana, tão bonito. Muito obrigado mais uma vez. A gente fala mais de matemática aqui amanhã. Está combinado? E hoje não perca o nosso programa especial sobre matemática. Eu me despeço por aqui. Desculpe, amanhã não perca o nosso programa especial sobre matemática. Eu me despeço por aqui. E daqui a pouco você acompanha a coletiva do MEC sobre o balanço do Enem 2016. Agora eu quero saber onde é que está o Lande. Lande, é com você. Valeu, Valmir! Aí, Renatinho, só fera lá no estúdio, né? Bom, hoje o dia foi puxado, mas a sensação é de dever cumprido. Menos de matemática, a sensação é de dever cumprido, sim. Eu queria mandar um abraço para o professor de matemática, Marcelo. A minha professora Adriana, a geografia é essencial na minha vida. Marcos. Bom pra caramba, sinistro. Rogério Ataíde também, por sua história. Professor Edu Quintas, de matemática. Mandar um abraço para o Mariano, porque ele era um professor legal. Mariano, calma aí. Cara, eu esqueci o nome dele, cara, coitado. Marluce Feitosa da Silva. Nome feio, né? Mas ela é linda. Todas as pessoas fazem videoaula, porque elas gastam o tempo delas, elas não ganham por isso. A maioria, né? E elas são ótimas, de verdade. Um abraço para a família que está me assistindo. É isso, galera. Hoje a gente fica por aqui, mas o Hora do Enem continua. A partir de segunda-feira, a gente mergulha mais fundo na prova e ainda dá uma recapitulada geral. Até amanhã!